Olá, alunos do oitavo ano do Paraná! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cleide e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Para retomarmos os nossos conteúdos e trabalharmos coisas muito interessantes. Tudo bem, turminha? Então, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e a todas. Que tenhamos uma excelente aula nesse dia, durante esse período que eu estarei com vocês. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de lembrá-los, ou lembrá-las a todos e a todas, que vocês devem acessar o Classroom e vocês vão fazer uma atividade obrigatória. Essa atividade obrigatória marca a sua presença. Ah, mas não é só uma que vocês farão, não é verdade? Vocês têm muitas e outras atividades que vocês farão e vão mostrar ao professor de vocês da classe. Vamos lá para a nossa aula de hoje? A temática da nossa aula de hoje é gênero crônica, mais uma vez. Mas nós vamos trabalhar nessa aula de número 83, a crônica humorística. Vocês gostam? Ah, quem não gosta de humor, né? Todo mundo gosta de humor. Então, nós vamos trabalhar essa crônica na aula de hoje. Vamos dar continuidade também às orações subordinadas. Os objetivos da nossa aula temos aqui, analisar o gênero crônica humorística, identificar tema, finalidade, informações explícitas e implícitas em texto, identificar efeitos de ironia ou humor em texto, realizar exercícios de oração subordinada. Ok, a crônica humorística que nós vamos falar. Nós já falamos de crônica argumentativa, nós falamos na aula anterior sobre a reflexiva e hoje nós vamos falar sobre crônica. Onde que são veiculadas as crônicas? Ou seja, onde que podemos encontrar? Nos jornais, em revista e hoje nos dias atuais, nessa pós-modernidade, você pode publicar ou podemos encontrar crônicas nos blogs. Ok, turma? Então, se você digitar lá, você vai encontrar várias crônicas. Crônica humorística é uma narrativa curta e leve. A mesma característica da argumentativa, a mesma característica da reflexiva, baseada em fatos do cotidiano, como já falamos. Reais ou imaginário, cujo objetivo é divertir o leitor e fazê-lo refletir. Daí, aqui, eu coloquei aqui essa imagem de histórias para a sala de aula, aqui, crônicas do cotidiano, que é do Vosser Carrasco. Que essa, uma das crônicas que está aqui, nós vamos trabalhar na aula de hoje. E o tema da nossa aula, a temática, ou seja, subdividindo aí, nós vamos trabalhar precisamente agora, fúria no trânsito. Ah, quem dirige seu pai, sua mãe, de repente, o seu irmão mais velho, seu avô, a sua avó, enfim. Hoje, nesses tempos de pandemia, nós percebemos que o trânsito, ele parece que ele continua igual, né? Houve uma parada, diminuiu um pouco o trânsito, mas agora que estamos retornando, as pessoas estão nas ruas novamente, então a gente percebe que tem muitos carros na rua. E o que acontece no trânsito? Muita coisa, né? Muitas coisas agradáveis e muitas coisas desagradáveis. Vamos lá para o texto? O que acontece no trânsito? O que é isso aqui que você marcou aí, prof? Ah, esse aqui é o humor da crônica. Veja que comparação que ele faz aqui. Basta trocar os ternos por peles e entregar um porrete. O que é um porrete? É um bastão, é uma arma de mão. E é muito agressiva, então mais ou menos isso, né? Dos tempos usados muito nos tempos antigos. Estaríamos de volta à pré-história, continuação ali do humor. Poucas atividades humanas despertam tanto o espírito selvagem como a guerra no trânsito. Tem um amigo de fala mansa, calmo e sensato. Outro dia estávamos no carro, chuviscava. O suficiente para que os carros entrassem numa luta desenfriada, no asfaltos cortadas, súbitas, buzinas. Por que esta é uma crônica humorística? Bora lá! Por que o autor se utilizou de elementos que promovem ironia e humor? O comportamento ridículo de motoristas numa situação debatida, contrapondo com a ideia de evolução do ser humano. A comparação que o autor faz do homem no trânsito com o homem das cavernas. Lembra lá aquele fragmento que eu destaquei? O relato irônico e satirizado de cenas e falas típicas das pessoas no trânsito, que demonstra a sua irritabilidade, seus preconceitos, egoísmo e falta de prudência. Seus preconceitos. Aqui nesse texto tem um tipo de preconceito que vocês vão observar, ok? E continuando. Ele passou a costurar por todos os lados. Fomos ao Morumbi Shop e havia uma fila para o estacionamento VIP. Quem almoça em alguns restaurantes de lá tem o direito a manobrista gratuito. Um idiota está parado lá na frente e ele anunciou. Por que, idiota? Você não sabe o motivo. Comecei a dizer. Então, o que esse texto nos traz? Ele nos traz o seguinte, muitas vezes as pessoas estão irritadas no trânsito e não sabem o que está acontecendo com o outro carro, o motorista, o que aconteceu com o carro dele, se o carro dele de repente estragou, não está querendo funcionar e outros problemas existentes. Então, não tem essa empatia com o outro. E por isso que causa essa violência tudo? A falta de educação no trânsito. Como nós estudamos em sala de aula, né? Educação no trânsito. Lembra que a gente faz aquelas plaquinhas? Então, sobre isso que a gente precisa aprender. Porque quando vocês estiverem na fase adulta, vocês têm que estar com todos esses conhecimentos, sabendo respeitar o próximo e tendo essa educação no trânsito com o outro. Nesses tempos politicamente incorretos, já não se ouve tantos gritos do tipo Ô, Dona Maria, vai pilotar o fogão. Ora, ora, né? Todo mundo pilota fogão, né? O seu pai, a sua mãe, seu avô, seu irmãozinho. Não é verdade? Aqui não é um preconceito? Sim, professora. Mas geralmente isso acontece no trânsito. Então, eu quero aqui ressaltar com vocês, ressaltando com vocês, que nós temos aqui um preconceito, né? E que a mulher, claro, a mulher também, ela dirige. E ela dirige muito bem. E nós vamos ver agora no texto. Entretanto, existe sim um preconceito contra a mulher ao volante. Confesso também, já tive. Já continuamos. Questão de número 1. A crônica narra um flagrante da vida no cotidiano. E o fato relatado pode ser verídico ou fictício. Observe que a crônica em estudo apresenta uma certa dose de humor, em razão do conteúdo abordado. Em que fato do dia a dia o autor se inspirou? Vamos lá? Responder a questão? Pega o seu caderno e faz a sua anotação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Vamos lá ver o que você anotou, se está parecido com o meu, vamos ver? Ele se inspirou na realidade do trânsito para mostrar como a maioria dos motoristas dirige com imprudência e mau humor, perdendo facilmente a calma ao volante. Se você respondeu assim, semelhante a minha resposta, tudo bem. Mas eu faço a questão que você faça a anotação certa no seu caderno. Continuando o texto, vamos lá que nós estamos conversando sobre isso. Hoje, às vezes, passo por uma senhora dirigindo impasse. Alguém do meu lado reclama. Olha lá, empatando o trânsito, só podia ser mulher. Lembro que as seguradoras costumam cobrar menos de motorista do sexo feminino. Causam menos acidente. Olha só que interessante. Questão de número 2. No texto foi empregada a norma culta da língua, mas há momentos em que prevalece a informalidade. Por quê? Porque na crônica tem essa liberdade na escrita. Posso usar a linguagem formal como eu posso usar também a linguagem informal. É claro que aqui eu destaquei esse fragmento, mas se você releer a crônica, você vai observar que tem outras expressões que é da informalidade, da linguagem informal. Então, vamos lá? Nesses tempos politicamente corretos, já não se ouve tantos gritos do tipo. Ô, dona Maria, vai pilotar fogão. Entretanto, existe sim um preconceito contra a mulher ao volante. Retire do fragmento acima o emprego da linguagem informal. Vocês vão reler e vão retirar e reescrever o que é presente ali a linguagem informal. Já voltamos. Tchau. 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 continuar nossa aula de hoje e já partimos, como disse para vocês, as orações subordinadas. No dia seguinte, vender o carro. Não confio em mim mesmo ao volante. Eu me torno outra pessoa, prefiro não dirigir. Claro que não é uma receita para todo mundo. Para ele, funcionou. Anda de ônibus, táxi ou metrô, sente-se feliz, como se tivesse abandonado a pré-história e finalmente ingressado na civilização. Nesse texto, eu peguei alguns fragmentos para nós trabalharmos. Ele, você pode encontrar aqui, se você procurar na internet, histórias para a sala de aula, você pode encontrar a crônica completa ali. E esse autor, o Valser Carrasco, ele tem várias abordagens, ou seja, ele escreveu nesse cunho humorístico mesmo. Bem interessantes para a leitura de vocês diária. Então, a biografia dele nós temos aqui, que ele nasceu em 1951. Ele é escritor, dramaturgo e roteirista brasileiro que conquistou sucesso como autor de telenovelas. Valser Rodrigues Carrasco nasceu em Bernardino de Campos, São Paulo, no dia 2 de dezembro de 1951. Escreveu diversas obras de literatura, Infanto Juvenil, exatamente para a idade de vocês. Entre elas, Quando Meu Irmãozinho Morreu, A Menina Que Queria Ser Anjo e Quem Quiser Sonhar. Como o dramaturgo, escreveu peças que fizeram grande sucesso, entre elas, Baton, em 1995, e Essas, em 1997, a qual recebeu o Prêmio Shell de Melhor Autor. Vale muito a pena vocês realizarem a pesquisa na internet, fazer essa leitura. Quando retornarem às aulas, você pode também procurar várias crônicas do seu interesse na biblioteca da sua escola. Questão de número 3. Ao criar seu texto, o cronista tem um ou mais objetivos. Identifique ou identifique os objetivos dessa crônica. Letra A. Explicar o comportamento humano. Letra B. Alertar o leitor sobre situações perigosas. Letra C. Divertir ou entreter o leitor. Ou fazer o leitor refletir criticamente sobre a vida. Então, vocês vão reler e marcar a alternativa aí que vocês, que nós já estudamos, né? E vocês sabem qual é. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos aí fazer a correção? É letra C, claro, né? A crônica humorística é qual que é o propósito, o objetivo, divertir ou entreter o leitor. E também fazer o leitor refletir criticamente sobre a vida. Então, nós temos duas alternativas que são corretas. A letra C e a letra D. Vamos lá? Vamos agora adentrar nas orações subordinadas. Lembrando que as orações subordinadas é o que mesmo, turma? Oração subordinada são orações que dependem da outra oração. Elas não são independentes. Dependentes ligadas por um conectivo. Tudo bem? Professor, o que é oração que eu esqueci? Ah, oração é quando eu tenho um verbo, quando eu tenho um sujeito. Ok? Isso é oração. Então, vamos para a questão? As orações subordinadas exercem uma função sintática de dependência da primeira oração. Qual é o tipo de relação de sentido entre as orações abaixo? Marque a alternativa correta. Desde que ele se mudou para a Europa, seus filhos vivem com os avós. Aqui, nós temos a conjunção que nós temos aqui em destaque. Ela marca, ela dá um sentido do quê? De relação de temporalidade, que é a letra A, ou letra B, relação de conformidade. Pense lá e já voltamos. Música Amém. 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 Ok, turma. Vamos à correção. Gostaria apenas de ressaltar que eu falei, prof, o que é a oração mesmo que eu esqueci? Falei isso, né? Falei. Falei que oração tem sujeito e que tem verbo. Mas tem oração que não tem sujeito. Tem apenas o verbo que nós já estudamos. Sujeito inexistente. Ok? Tem, que tem então oração, a oração é aquela frase que tem o verbo. Vamos para a correção? Desde que ele se mudou para a Europa, seus filhos vivem com os avós. A letra A, relação de temporalidade, da ideia de tempo, desde que, daí menciona ali Europa. Opa, conjunções subordinadas temporais, indicadoras de circunstâncias de tempo. E aqui eu trouxe algumas conjunções e destaquei o desde que, que pertence às conjunções subordinadas temporais. Mas nós temos outras, como eu havia dito na aula passada, que nós temos várias conjunções. E cada tipo, cada tipo de oração subordinada, aqui no caso temporal, nós temos também uma conjunção ou um conectivo diferente. De acordo com as orações subordinadas, o tipo de relação que há nas orações, abaixo é causal ou proporcional? É uma pergunta, tudo bem? Letra A, a proporção que a maré subia, o barco desestabilizava. Letra B, já que a decisão foi tomada, podemos encerrar a reunião. Então, vamos analisar essa questão, esse time aqui do Chris e já voltamos. Vamos analisar essa questão. Vamos analisar essa questão. Vamos analisar essa questão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto